Boa noite, gente. Vocês estão bem? Vocês estão com calor? Então, tá bom. Mais ou menos? Muito bom ou não? Vocês estão felizes mesmo, gente? Ou vocês estão cansadinhos? Cansadinhos, né? Eu ouvi a murmuração da igreja. Então, faz o seguinte, já abre lá em 1 Coríntios 1. Perdão, em 1 Coríntios 2. Todo mundo abriu aí? Para quem não me conhece, meu nome é Henrique. Prazer. Faço parte do presbitério dessa igreja aqui, Igreja Juan. E se você é visitante, seja muito bem-vindo. Se você deseja conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade aqui, você pode procurar alguém de colete. Igual a Yolanda, está desfilando aqui pelo centro da igreja. Essa mulher linda, com a qual eu tive a oportunidade de casá-la, com o marido dela, que é lindo também, esse menino bonito, de argola na orelha. E aí, você pode perguntar para eles alguma informação, alguma programação da igreja, seja o 242, as nossas reuniões caseiras. Terça-feira, o devocional, por exemplo, e assim sucessivamente. É isso. Todo mundo abriu aí primeiro a carta de Paulo aos Coríntios? Sim? Então, vamos ler rapidamente. A partir do verso 1 até o verso 5. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Porque eu decidi nada saber alguma coisa entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E o meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Vamos orar? Baja sua cabeça. Jesus, Espírito de Deus, Pai. Por favor, me ajude, me auxilie na proclamação do teu Evangelho nesta noite. Eu oro não somente por mim, mas a todos os ouvintes dessa mensagem. Deus, aquilo que eu não consegui comunicar com exatidão, através do meu discurso, aquilo que eu vou falar, que o teu Espírito Santo possa penetrar o mais íntimo do coração dos meus irmãos. Aqui, trazendo luz a todo entendimento e a toda palavra dita aqui, Jesus. Eu oro para que haja, por favor, Jesus, haja um ambiente da sua presença aqui, de uma maneira um pouquinho mais intensificada. Deus, ilumine o nosso imaginário para poder comunicar, nós podemos entender um pouquinho melhor da sua beleza, a realidade do seu trono, da sua glória. Espírito, por favor, nos ajude a adorar a Deus, nos ajude a adorar ao Senhor. Por favor, aumenta a nossa compreensão, a nossa percepção da sua presença no meio do povo nesta noite, Deus. Nós queremos compreender um pouquinho mais da sua glória, da sua palavra, de quem o Senhor é. Por favor, Deus, não queremos apenas sentir os sintomas de um culto legal, de uma administração ok, mas nós queremos nos encontrar com o Senhor nesta noite. Através da palavra, através do louvor, através da oferta, dos nossos recursos, nós queremos honrar o Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós temos nesta noite. Por favor, promovam um lugar propício para a propagação e a semeadura da sua palavra, nos corações dos meus irmãos aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo, amém. Amém. Amém de novo. Amém. Amém de novo. Amém de novo. Irmãos, desejo compartilhar com vocês. Amém. Vamos ver. Estou querendo melhorar. Irmãos, essa minha pregação, ela originou, assim, de uma interpretação e uma leitura do cenário onde nós vivemos como cidadãos normais, cidadãos comuns, pessoas que estão indo às escolas, trabalhando, assistindo televisão. Então, o tema, a temática da minha pregação, ela vem muito dessa minha investigação acerca da maneira como nós nos comportamos e como nós estamos suscetíveis a sermos modulados ou mudados conforme o ambiente onde nós estamos envoltos ou emergidos. Então, a partir de uma leitura e, obviamente, lendo as escrituras, isso foi reacendendo no meu coração e eu tenho compartilhado com algumas pessoas o quanto eu tenho sido meio que confrontado acerca desta mensagem que o Senhor colocou no meu coração e o que eu vou falar tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo está falando aqui e eu até estava lendo alguns comentários de alguns homens de Deus e quando a gente começa a olhar aqui a passagem de Paulo, essa carta de Paulo à igreja de Corinto, alguns comentaristas vão até dizer que muito se assemelhava ao que nós vivemos hoje como uma cidade metropolitana. Então, um dos comentaristas vai até dizer que parecia muito com o Rio de Janeiro ou São Paulo por ser uma cidade muito rica, uma cidade onde há muita polarização de diversas coisas, há uma polarização na política e etc, existia a Pax Romana nessa época, era uma cidade portuária, então era uma cidade importante para o Império, então era uma cidade que até olhavam com bons olhos naquele tempo. E muito se parecia ou se parece com o que nós vivemos hoje numa cidade como a de São Paulo. Estou falando aqui para paulistas, mas talvez esteja alguém assistindo que esteja numa cidade grande também, assim como São Paulo ou Rio de Janeiro e etc. Mas por que que se assemelha tanto? Primeiro que a região de Corinto era essa região que era importante para o comércio, como eu falei, mas era uma região também muito intensa em cultos pagãos, pagãos, os afegões, afegãos me pegam até hoje. Culpa do nosso amado Nicolas. Brincando, está gravando, desculpa Nicolas. Mas existia cultos a Afrodite, culto a Apolo, a Astarote, e era uma coisa muito bizarra, assim, muita coisa acontecendo. Então imagina uma cidade grande, onde há comércio, ainda havia escravidão, havia um tanto de coisa acontecendo, gente sendo perseguida, essa coisa maluca que estava rolando. Basicamente esse era o contexto, cara, é um negócio tão bizarro, que parece que o templo de Afrodite, vocês já devem ter assistido Hércules, alguma coisa de mitologia, a deusa do amor, existiam mais de 10 mil serviçais da deusa Afrodite, onde elas desciam para a cidade para ter relação com os homens e oferecer os seus serviços, então era uma cidade bem caótica, bem densa, e Paulo, ele decide ir lá, porque, querendo ou não, é uma cidade importante, onde a pregação do evangelho se faz necessária, diante de todo esse contexto cultural e metropolitano, etc. Então Paulo, ele se encontra nisso, só que, além de todo esse contexto que está acontecendo ali, uma das coisas que é mais importante, que é aí que a gente vai dar início à pregação, é que a cidade de Corinto era basicamente um polo da filosofia, então você pode lembrar de Platão, Aristóteles, Sócrates, então era um lugar extremamente importante para o conhecimento, um lugar extremamente importante onde as pessoas iam para debater, onde as pessoas iam para ouvir outras pessoas falarem coisas bonitas, ouvirem falar sobre a existência do ser humano, o propósito da vida, então era um lugar, de certa maneira, culto, e que tinha uma certa necessidade por essa ideia filosófica, que é, eu sou um amante do saber, filosofia é isso, um amante, um amigo da sabedoria, então havia uma, como se fosse uma necessidade de todo cidadão de Corinto, ter essa vontade de saber das coisas, de ter vontade de se aprofundar em conhecimento, em estudo, etc. Então eram as pessoas basicamente cultas da época, e o polo principal daquele tempo, em relação à filosofia, era Corinto. E aí Paulo decide ir lá, e fala assim, eu vou pregar o evangelho nessa cidade. E aí você pode pensar, cara, como é que Paulo pregaria numa cidade tão caótica e com tanta informação, eu acho que é muito parecido com São Paulo, né? São Paulo, se você vai para a Rua Augusta, é um negócio, se você vai para a Zona Oeste, é outra coisa, se você vai lá para a Corinthians e Itaquera, é não, Marquinho? É outro rolê. O mundo é diferente da ponte para cá, poucas ideias, não é não, Marquinho? Então é uma diversidade, uma pluralidade intensa. Aí você pode pensar, tá, estou tentando entender, mas o que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje? Porque assim como a cidade de Corinto, nós sofremos de uma coisa chamada retórica. Fala comigo, retórica. E talvez muitos de nós já até tenhamos usado aquela frase, não, isso é uma pergunta retórica. Alguém já ouviu essa resposta retórica, sei lá, acho que muitos de nós já devem ter usado, está no vocabulário brasileiro, até o paulista e etc. Eu já usei muito, praticamente. Mas de fato, o que significa a retórica? O que quer dizer o poder da retórica? A retórica, basicamente, se você resumir, seria o poder de convencimento através de argumentos. Então é o poder que eu possuo, através das minhas palavras, de conseguir fazer você mudar de ideia a partir daquilo que eu estou falando para você. Só que quando a gente começa a entender isso, a gente aumenta a lupa, a gente percebe o quão isso acontece em nosso meio. A gente começa a ver o quão suscetível nós estamos para sermos manipulados por um argumento ou queremos até ser manipulados por um argumento. Nós temos a necessidade de haver um convencimento da parte de alguém que está proclamando alguma coisa. Às vezes a gente tem até uma, sei lá, a gente tem uma verdade, vou colocar aqui, a gente tem, a gente crê em alguma coisa e de repente a gente vai a algum lugar e essa pessoa, ela faz de tudo para me mostrar que aquilo que eu estou falando, que eu creio, não é de fato a verdade. Ela começa a relativizar várias coisas até chegar o ponto onde eu mudo de ideia e começo a seguir aquilo que aquela pessoa estava falando. Isso se chama o poder da retórica. Então, o brasileiro está até tão acostumado com isso que a gente não percebe. Parece que vinha instalado de fábrica nas crianças. Não sei quantos já passaram por isso, mas eu passava muito. Beijo, mãe, se você está assistindo. Mas a mãe falou assim, tira o pé do sofá, menino. Está maluco? Aí eu, ué, mas estou na minha casa? Então, eu começo a contra-argumentar ela com um argumento válido, é minha casa, para desmoralizar e validar o que ela está falando e querendo falar assim, o que você está falando não é tão certo assim como você está falando. Ou eu estou na minha casa, posso fazer o que eu quero. Então, as crianças parecem que já tem esse negócio instalado de fábrica. E o adolescente também, meu amigo. 15, 16, 17 anos, parece que descobriu o mundo. Meu Deus, descobrimos como que a roda gira. Então, parece que isso já está, talvez seja uma característica do ser humano caído, mas isso não é um acaso. Mas, de alguma maneira, todos nós ou utilizamos ou estamos sofrendo as consequências de alguém que possui uma boa retórica. Ou, muitas das vezes, nós somos as pessoas que causam a retórica querendo convencer as pessoas de que o que nós estamos falando é, de fato, a suprema verdade. Henrique, o que isso tem a ver? Onde isso acontece, nosso contexto? É fácil. A gente vota em político que ganha o debate, não quem tem a verdade. Não é verdade? A gente, se um político, eu já vi isso muito, o cara ou a mulher, ela é até uma pessoa legal, está falando as coisas, mas ela foi tão mal no debate, que foi assim, ah, ela não está pronta. Então, a gente vota em quem consegue mais manipular a verdade ou quem consegue contra-argumentar ou fragilizar a verdade que o outro está colocando. E a gente vê isso. A gente faz isso até sabe aonde? Quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente quer tentar convencer a pessoa de que o que nós estamos falando é verdade. E a gente começa a se utilizar de artimanhas para manipular o que as pessoas estão fazendo. A gente começa a usar o que nós temos como meio de... de... É, eu sei o que você está falando. E, gente, isso... Uma pessoa já escreveu um livro sobre isso. É Arthur Schopenhauer. 38 teses para você ganhar qualquer debate. Uma pessoa já escreveu sobre isso. Então, por exemplo, uma das maneiras de você ganhar um debate é você... Enquanto a pessoa está falando, você falar em cima dela para quebrar e descredibilizar o que ela está falando. Isso acontece muito? Quando nós estamos numa discussão e, de repente, a pessoa nem te deixa falar, já quer te atropelar. Ela quer invalidar aquilo que você está falando. E, muitas das vezes, a gente faz uso disso para apenas... Eu consigo. Gente, depois vocês iam lá e colocam 38 teses para você ganhar qualquer argumento. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. As pessoas fazem isso. Os políticos leem isso. As pessoas cultas, elas leem isso. Está bom? Todo mundo lê isso. Agora, como que isso se encaixa dentro do que Paulo está falando? Porque, se a retórica... E, gente, eu não estou falando de homilia. Tá? A maneira de você proclamar. Não estou falando sobre você... O jeito de você pregar o Evangelho. Estou falando da arte de você querer manipular ou você querer mudar as coisas baseado no seu poder de argumentação. E isso, como eu falei, até encaixa em momentos de liderança. Tanto para quem está liderando ou para quem está sendo liderado. Isso acontece muito. Eu já me peguei fazendo isso. Por exemplo, tem um fulaninho que vai fazer alguma coisinha lá. Ou está fazendo alguma coisinha. E aí eu falo assim, esse menino está fazendo uma coisa errada. E aí eu falo assim, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos aqui. A gente não tem gabinete, mas vem aqui em casa. Vamos conversar. E a menina começa a falar, eu quero, de todo jeito, provar que o que ele está fazendo é errado. E aí eu começo a querer mostrar, e mostrar cada vez mais, que o que ele está fazendo é errado. Henrique, você é contra o discipulado? Não, pelo amor de Deus. Não estou falando disso. Mas vocês vão entender. Fica até o final da pregação. Tá bom? Não vai embora não. Então, só que é engraçado que Paulo, quando ele vai dar uma recomendação, se não me engano é Tito ou Timóteo, ele diz assim, ó, quando você vê alguém fazendo alguma groselhagem, você fala assim, ó, fala a primeira vez. E ora, para que de alguma maneira o Espírito conceda o arrependimento a essa pessoa. E aí a gente, aqui, na nossa pobreza, de vocabulário, teológica, a gente quer de toda maneira confrontar a pessoa com argumentos que a gente achou na Bíblia, e mostrar para ela o que a gente está falando, é a verdade, que ela tem que mudar, isso, isso, isso. Henrique, você é contra o discipulado? Não sou contra o discipulado. Mas estou falando, e onde o Espírito Santo entra nisso? E onde o Espírito Santo, porque, afinal de contas, a Bíblia diz que, o Espírito, os convencerá, do pecado, da justiça, e do juízo. Então quer dizer que, nós é que convencemos a pessoa que ela é um pecador? Então eu começo a atribuir, eu estou conseguindo fazer isso. Esse é o problema. Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa se arrependa. Eu estou conseguindo fazer com que essa pessoa se converta ao Evangelho na rua. Eu estou mostrando para ela, que ela está errada, porque eu sei aonde achar isso nas Escrituras. Mas aonde entra o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo nesse discurso? Só que, mediante a tudo isso que está acontecendo, a gente encontra um cara chamado Paulo. E é muito engraçado que o versículo começa assim, e eu, irmãos, pausa, e eu, como assim? Ele estava falando alguma coisa antes, certo? O que ele fala antes? Porque, vamos ler aqui no versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo, Jesus, o qual por parte de Deus, não, nos foi feito sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Próximo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorisse no Senhor. E eu, irmãos, agora faz sentido o que ele está falando. E eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso, ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Ou ele está falando? Quando eu, e eu, que me junta ao que o versículo anterior diz, se eu tenho alguma coisa a me gloriar, me gloriei em Cristo, e não no poder da minha oratória. Porque, eu, irmãos, quando fui até vocês, eu não fui com palavras persuasivas, para, de alguma maneira, te convencer, de o que que vocês estão falando, é, errado. Eu não, eu não me glorio no poder de falar, porque a gente está falando do apóstolo Paulo, a gente está falando do cara, que, quando é necessário fazer uma defesa da fé, ele debate de frente com os caras. Os agnósticos, os gnósticos, e tudo aí vai. Eles fazem a defesa da fé. Agora, ele era um cara preparado teologicamente, ele, afinal de contas, ele, crescer aos pés de Gamaliel, um dos mais brabos teólogos da época. Ele era esse cara, nervoso, brabo. Só que, quando ele vai, para Corinto, ele fala assim, eu não vou me gloriar, na minha capacidade. Eu não vou, através da minha força. Eu, não vou até vós, com a ideia de poder convencer vocês, de que o que eu estou falando, é. Porque sabe o que era engraçado? Naquela época, quando um orador, uma pessoa, chegava na cidade de Corinto, era muito comum ela anunciar que ela iria fazer um evento. Sabia, Natália? Cheguei na cidade, uhul, cheguei na cidade, gente, cheguei, prazer apóstolo Paulo, ó, seis horas da tarde hoje, vou fazer um discurso, cola lá. Era isso que acontecia. Uma pessoa, porque lá, afinal de contas, era o polo da filosofia, era o polo da retórica, era o rolê. E é engraçado que, é, os filósofos, e os oradores, aqueles caras sábios, eles iam no meio das praças, pras praças, pra poder discursar, pra mostrar o quão bom eles eram. Eles iam lá pra, falar, olha, o sentido da vida é isso, e eles começavam a debater. E aí, tinham até algumas, algum manualzinho ali, que eles seguiam, por exemplo, Aristóteles falava, ó, quando você vai discursar, é, se utiliza do seu carisma, pra que, de alguma maneira, você possa cativar a atenção, das pessoas, isso vai fazer com que você possa ganhar audiência. E aí, o que acontecia, quando eles chegavam na cidade, eles, os oradores, os filósofos e tal, eles marcavam essa reunião, esse discurso, no meio da cidade, e aí, eles falavam assim, ó, vem todo mundo, porque sabe o que acontecia, Vitinho, sabe o que acontecia? Não sabe, o que acontecia, Vitinho? se o cara que ia falar o negócio, ele se saísse bem, e a audiência gostasse dele, ele poderia ficar na cidade. Se ele se saísse bem, com o seu discurso, então, ele tinha que ser muito bom, para ele conseguir conquistar a audiência, e então, ele poder permanecer, na cidade, porque a gente só aceita, a gente que é braba aqui, a gente só aceita, a gente que é, zica do rolê. Só que Paulo, sabendo de todo esse contexto, quando ele chega aos corintos, e os corintos, não os corintianos, os corintos, sabendo disso, porque, afinal de contas, o apóstolo Paulo está chegando, vamos lá, ele vai marcar uma reunião, a gente vai, vamos ouvir o que ele tem para dizer, apóstolo Paulo está chegando, o apóstolo dos gentios, meu Deus, o cara mais missional, vamos ouvir, aí, apóstolo Paulo vai aqui, no contrapé, porque ele sabia, que aquela igreja, estava esperando uma boa oratória, ele sabia, que aquela igreja, estava esperando, ser convencidos, do que o apóstolo Paulo, estava falando na verdade, só que ele vem, contrapé, o que ele diz? Quando eu fui até vós, não fui com excelência, de discurso, ou de sabedoria, declarando-vos, o testemunho de Deus, versículo 2, porque eu decidi, não saber coisa alguma entre vós, se não a Jesus Cristo, e este crucificado, porquê? Porque você falar, que o homem, que estava preso, morreu, o homem que estava preso, não, o homem que morreu numa cruz, basicamente, que o Fernandinho, que o apóstolo Paulo, está falando assim, ó, nosso tempo, Fernandinho Beramá, que está preso lá, que morreu na cadeira elétrica, ele, a verdadeira sabedoria, um cara condenado, que morreu, um homem judeu, pregado numa cruz, você não quer ficar na cidade não, apóstolo Paulo, esse é o seu discurso? Você não quer nos convencer não? Esse, é só isso? E aí ele continua, porque eu estive convosco, contrariando, o que Aristóteles falava, para você ser carismático, ele fala assim, ó, eu estive convosco, em fraqueza, eu não sou bom gente, vocês estão esperando um cara, é basicamente, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, eu não sou bom, eu não estou aqui, para mostrar o quão bom, na minha pregação, eu sou, eu só quero te falar uma coisa, Cristo crucificado, essa é a verdadeira sabedoria de Deus, eu não quero saber, o que vocês estão fazendo não, se está legal, eu quero saber, vocês tem vivido, o Cristo crucificado? Legal essa sabedoria, mas, vocês sabem, quem é a verdadeira sabedoria? E aí ele continua, no versículo 4, e meu discurso, e minha pregação, não estava, em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração, de poder, do Espírito, e do poder, para aqui, a palavra demonstração, até anotei aqui, porque eu, no original, significa, apodexis, apodexis, não sei, eu tive aula de grego, na minha faculdade, mas, difícil, o que significa a palavra, apodexis? Traz a ideia, de uma prova legal, apresentada, diante de uma corte, então, pensa que tem um tribunal, e aí, tem lá, o réu, que está sendo julgado, e aí, ele fala assim, eu tenho uma prova, de que eu sou inocente, e o que eu estou falando, é verdade, entra a prova, aí entra a pessoa assim, o que Paulo está falando assim, eu não tenho um discurso legal, para provar, o que eu estou falando, na verdade, a minha prova, legal é, entra o Espírito Santo, é tipo isso, olha o Espírito Santo, sabe porquê, que Paulo está falando isso? Porque, ele sabia, que não é pela força, do braço dele, mas pelo poder, do Espírito Santo, e ele fala assim, quer ver uma demonstração, do que eu estou falando, é verdade, eu não vou falar, eu não vou falar, olha as pessoas se convertendo, olha os coxos andando, olha os cegos vendo, ele está falando, as minhas credenciais, aquilo que está validando, o meu discurso, não é, o saber humano, mas é, a sabedoria de Deus, e o poder, do Espírito, o pneuma, o ruá de Deus, a pessoa, do Espírito Santo, é, isso está validando, o meu discurso, dizendo que ela é verdade, então, eu só estou falando, uma coisa muito simples, Jesus morreu numa cruz, você precisa se arrepender, mas você não vai falar alguma coisa, aí que está, é o tema da minha pregação, a simplicidade do Evangelho, quando a gente perde, a noção, da simplicidade do Evangelho, que é, Jesus morreu numa cruz, por você, porque você é um pecador, quando a gente perde, a simplicidade do Evangelho, a gente quer se utilizar, de artifícios retóricos, porque quando, a mensagem é simples demais, eu preciso adulterar ela, para fazer sentido nas pessoas, e aí, a gente começa a colocar, etanol na gasolina, V-Power ainda, então, eu não consegui, eu vou fazer na força do meu próprio braço, mas o que o apóstolo diz é, eu vou em fraqueza, porque, eu lembro de uma coisa que eu falava, ou que eu falei, que era tipo assim, a tua graça me baça, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Paulo sabia, que não era, mediante, o poder de convencimento dele, o poder de oração dele, o poder de proclamar, ele sabia, sabia que, basicamente, o que ele estava falando, era tudo através do Espírito Santo, então, nós, precisamos tomar muito cuidado, porque sem perceber, nós estamos confiando mais, na força do nosso próprio braço, do que do Espírito Santo, quer dizer, que a gente sabe fazer mais igreja, do que o Espírito Santo, a gente sabe discipular, aí que entra o que eu estava falando, discipulado, nós sabemos discipular, mais do que o Espírito, nós sabemos convencer as pessoas, e o Espírito, não, sendo que é o Espírito, que dá, que traz o arrependimento, a gente precisa, e aí, cara, eu tenho falado muito nisso, que, o reino de Deus, é composto por homens e mulheres, fracos e quebrados, homens e mulheres, que falam, não é na força do meu braço, é através do Espírito de Deus, porque, se eu tenho alguma coisa a gloriar, que eu me glorie em Cristo Jesus, eu, não sei de nada, na verdade, a gente acha que sabe, mas no final das contas, tudo vem de Deus, até o que a gente sabe, vem de Deus, até o conhecimento que você tem de Deus, foi Deus que te deu, até o que você sabe, algo sobre Deus, não foi Deus que, foi Deus que te deu, não foi você que descobriu sozinho não, no livro, não foi a gente que descobriu no livro, agora, agora eu sei uma coisa sobre Deus, alguém, leu, mas o Espírito revelou primeiramente, essa pessoa, algo de Deus, se a gente vai vendo a gênese das coisas, volta, 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 a gente vê, tudo vem dele, e volta para ele, todas as coisas vieram, porque tudo foi criado, para o seu bel prazer, e para o seu bel prazer, elas existem, foram criadas, não é sobre, a nossa força, gente, a gente não sabe fazer igreja não, a gente precisa de Deus, você não sabe discipular não, você precisa do Espírito, ah, vai me dizer que você sabe pregar agora, não sei, estou tentando, miseravelmente falhando, pedindo a glória, a graça de Deus para a minha vida, porque eu não sei fazer esse negócio, gente, eu olho para o Arlindo, e falo assim, eu nunca vou ser isso, eu não consigo, olha isso, olho para os homens de Deus, que estão aí, e falo assim, mano, só a graça de Deus mesmo, porque eu, não consigo não, só sou um menino de 28 anos, eu preciso entender que, não é, que eu sou bom em alguma coisa, é porque eu sou fraco, e eu careço da glória de Deus, sobre a minha vida, a misericórdia de Deus, e aqui no versículo final, ele fala assim, mas em demonstração do Espírito de poder, e aí eu fico pensando, se o Espírito Santo é essa prova legal, que valida o que o apóstolo Paulo está falando, estava pensando de manhã, de manhã, de manhã, quase sai um negócio, que não sei o que é, estava refletindo, na manhã, se, o apóstolo Paulo está falando, eu não estou me fundamentando, no meu poder, de oração, né, proclamar, mas em demonstração do Espírito, e de dínamos, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, pergunta, não precisa responder, se, Paulo sabia que ele era fraco, e não se baseava, no seu poder intelectual, se Paulo estava assim, e ele sabendo de tudo, só que ele fala assim, em contrapartida, aquilo que valida, é a ação do Espírito Santo, ou seja, diga que os cegos vêm, os surdos, ouvem, 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 escutam, vai aqui né, escutam, os paralíticos estão andando, será, que, a manifestação do Espírito Santo, não está acontecendo, tão intensamente, nas nossas reuniões, porque a gente está confiando, muito na força do nosso braço, e não no Espírito, será que quando a gente sai para a rua, para pregar o Evangelho, a gente está confiando demais, que a gente sabe fazer, então a gente não está vendo nada, será que a gente sabe muito, fazer um culto, e a gente fica, a gente sabe fazer um louvor legal, a gente sabe, gente, vou confessar um negócio aqui, é muito fácil, manipular as pessoas, no momento do louvor, tá, é só cantar uma música certa, é muito fácil, você, modular um ambiente, é só você cantar um negócio, que sabe, todo mundo vai cantar, aí de repente, um vai queimar, e você só aproveita, o que está acontecendo, é muito fácil, só que, onde está o Espírito de Deus, nisso tudo? Será que a falta, de demonstração, de poder, de dínamos de Deus, ela é um reflexo, da falta de dependência, do Espírito Santo, nas nossas reuniões, nas nossas idas, às ruas, para pregar o Evangelho, porque a gente sabe fazer, e esse é o problema, a gente achar que a gente sabe, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, a gente não sabe, a gente sempre precisa lembrar de uma coisa, basal, elementar, fundamental, não é pela força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito Santo, do que a gente faz as coisas, Igreja 1, eu não sei pastorear, eu preciso de Deus, eu não sei disciplar, eu preciso de Deus, eu não sei liderar o louvor, eu preciso de Deus, o problema é quando eu começo a achar, que a gente sabe, o negócio começa a ir de água abaixo, ladeira abaixo, quando a gente começa a falar assim, eu sei fazer, ah meu amigo, e a gente vai contra o que Paulo está falando, porque isso é o saber humano, isso não é sabedoria de Deus, Paulo não estava interessado, em como o discurso dele ia sair, mas ele estava interessado, no conteúdo da sua mensagem, que é uma coisa muito, 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 muito simples, fala comigo, muito simples, Cristo e esse crucificado, só isso? é só isso, mas a mensagem é só isso? é só isso, Jesus morreu, ressuscitou, e acendeu aos céus, e um dia vai voltar, mas você não quer falar mais alguma coisinha não, para mexer com a gente? não, não precisa, porquê que eu vou adulterar a mensagem? eu só adulteraria se eu fosse alguém inflamado por ego, porque eu preciso de alguma resposta de alguém, aí mexe né? porque quando eu começo a adulterar, não é mais sobre o poder do Espírito, mas é sobre o meu ego saindo para fora, que eu preciso alimentar, porque afinal de contas, eu preciso mostrar o quão bom eu sou, você não é bom ou nada, eu não sou bom ou nada, a gente é um bando de pessoas, que precisam de Deus, uma comunidade fraca, vocês estão entendendo fraqueza né? fraqueza, o Matos explicou, pecado, fraqueza, pecado, fraqueza, fraqueza é, eu não sei, eu preciso de Deus, pecado, preciso me arrepender, só que também precisa ser, mas amém, mas essa é a simplicidade do Evangelho, o Evangelho é tão simples, que escandaliza, uma comunidade filosófica e culta, porque, você não está interessado em ficar na cidade não Paulo, fala mais alguma coisa, mas Paulo, ele estava tão assim, que ele fala assim ó, eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, ele fala assim, ele poderia chegar como os caras da época, eu vou chegar lá, eu sei, não, eu estou indo com temor de Deus, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer algo, eu estou indo, meu Deus, tem misericórdia de mim, isso precisa sempre estar na nossa mente, a gente que sobe aqui na plataforma, fala assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não sei, com temor, e tremor, então irmãos, a gente não pode cair, na lábia, ou nesse pensamento comum, que está no imaginário, hoje, de que, eu não preciso provar, para você, isso, 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 eu vou confiar com o Espírito Santo, que vai te dar arrependimento, e quer dizer, que você não vai, é, chegar numa pessoa, e confrontar ela, que é o que Paulo fala, quando você vê alguém, falando alguma coisa, você, fala as palavras para ela, você cita, os versos bíblicos, e você, ora, a Deus, para que de alguma, de alguma maneira, o Espírito lhe conceda o arrependimento, a grande verdade, irmãos, é que a gente precisa falar mais, eu não sei, e eu preciso de Deus, do que, eu sei, líderes 242, pode falar, pode falar para a gente, da liderança, eu não sei fazer um 242, porque eu vou falar assim, eu também não, Ricão, estou com dificuldade, eu não sei como liderar o louvor, vem cá, me dá um abraço amigo, você não sabe, o que aconteceu esses dias, em Campinas, hã? Sabe, a igreja sabe, tem um link rolando aí, mas é verdade, a gente não sabe, a gente não sabe, como pregar no 520, Vitinho, a gente precisa da graça, da misericórdia de Deus, não é sobre o nosso discurso perpétuo, não é o que 5 anos, de 520 nos proporcionaram, porque a vida, a gente vai aprendendo a fazer as coisas, a gente vai aprendendo a arte, de convencer as pessoas, a gente faz isso com os nossos pais, imagina com os nossos líderes, quando a gente é confrontado, a gente mostra de A mais B, que o que o nosso líder está falando é errado, é ou não é? A gente consegue provar, ó, mano, você está errando isso aqui, não, não, é porque eu fiz isso, mais isso, mais isso, mais retórica, não é fraqueza, é força, não é fraqueza, vou recitar o que eu falei, dois, domingos atrás, só pode, ser aperfeiçoado, quem é fraco, porque quem é forte, já é forte, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, só pode ser aperfeiçoado, quem entende a condição de fraco, dependente de Deus, então, o intuito da minha mensagem, hoje, para vocês, é gerar uma reflexão, no quão imergidos nós estamos nessa cultura de retórica, e o quão suscetível nós estamos a constantemente, confrontar as pessoas e mostrar com que aquilo que nós estamos falando, é a verdade absoluta, acontece isso na nossa casa, numa discussão matrimonial, você não lavou a louça, ué, mas você também não passou a roupa? Acontece, né? Acontece, que eu faço isso, me arrependi, agora eu lavo a louça, very good, pensei a mesma coisa, um, 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 só o leozinho, mas o intuito da minha pregação, é gerar uma reflexão, em você, onde você começa a saber, será que eu estou me mostrando muito forte, ou forçando a ser muito forte, e impedindo que o Espírito Santo, se aperfeiçoe na minha fraqueza? Será que eu estou sendo, é, imergido, ou naufragando, nessa ideia, retórica que há, no nosso mundo contemporâneo, você vai assistir um programa, você vai assistir um debate, qualquer programa de TV, ou rádio, sei lá, é, sei lá, debate político, jovem pan, você sempre vai ver, os caras tretando, e quem ganha, é quem consegue desmoralizar a pessoa, então a gente é meio que, instruído, inconscientemente, a pensar nessas coisas, e isso é, é, refletido, até na pregação, porque, às vezes, a gente espera ser convencido, por uma mensagem, e a gente deixa de ser uma boa terra, onde, a semente é só lançada, ela não é, cavar, ela só é lançada, é uma semente, que cai numa boa terra, e ela dá fruto, a gente, às vezes, quer, é isso que eu falei, no início da pregação, a gente espera, a gente não apenas faz uso da retórica, mas nós, esperamos que alguém, faça uma retórica com o nosso, porque isso, a gente está no shopping, aí não quer nem comprar, mas um vendedor te, vem cá, ele consegue te convencer, você não queria, mas você queria gastar dinheiro, Black Friday, você, não queria, mas tem uma coisa, no fundo, que queria te falar assim, mano, compra, 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 e aí você está lá no shopping, ou você está no farol, você não quer água, mas o cara te para, e fala assim, ele conta uma história triste, calma, não estou generalizando, mas estou só usando um exemplo, conta-te uma história, a ustedes, e aí você fala assim, nossa, verdade, vou comprar essa água, aí você compra, então que a gente não possa cair nesse engano, porque isso vai contra o que Paulo está recomendando a carta de Corinto, não caia nessa ideia do saber humano, busque apenas a sabedoria de Deus, quem que é a sabedoria de Deus? Cristo crucificado, não deseja saber nada, entre os outros, a não ser uma coisa, um assunto apenas Marquinhos, e aí, e o Cristo crucificado? Mas você não tem uma mensagem nova não? É, essa já é uma boa nova já, mas você não tem uma coisa legal, qual que é o negócio do momento? A gente não pode querer se consumir, e dizer, meu Deus, fala uma coisa legal, não é não Rogério? Fala uma coisa legal, não é não, é só isso, e eu termino a minha pregação dizendo, precisamos sempre constantemente lembrar, da simplicidade do Evangelho, um homem judeu morreu numa cruz, isso é motivo suficiente para eu falar para as pessoas, eu não preciso adulterar, eu não preciso colocar aditivo na gasolina, eu não preciso encher com mais alguma coisa, eu não preciso florear com alguma coisa, porque a verdade simples é o suficiente, porque isso demonstra que não é pela força do nosso próprio braço, mas é pelo poder do Espírito Santo em nosso, amém? Fique de pé no seu lugar, de pé no seu lugar, vamos orar, eu espero que você saia muito reflexivo, sobre isso, se você não entendeu nada, aí você espera o vídeo sair, e escuta de novo, feche seus olhos, vamos orar a Jesus, eu oro pelos meus irmãos agora, oro por mim, oro pelas pessoas que estão assistindo a live, de alguma maneira, o Senhor possa nos confrontar, com a sua verdade proclamada aqui, lembrarmos que nós somos fracos, carentes e dependentes, da sua glória e do seu agir em nossas vidas, Jesus nos ensine, a como ler a Bíblia, nos ensine a como orar uns pelos outros, nos ensine a como comungar uns com os outros, nos ensine até mesmo falar uns com os outros, porque a gente precisa falar a como, aprender a falar uns com os outros, a tratar uns aos outros, em amor, Jesus eu oro para que o Senhor possa fazer algo na nossa comunidade, lembrarmos que nós somos fracos, dependentes e carentes da sua glória, repousando no nosso meio, no momento do louvor, no momento da palavra, da oferta, nos 242, na sala de oração, tudo que engloba a nossa vida comunitária, nós carecemos da sua glória, da sua misericórdia sobre nós, por favor Deus, faça com que os meus irmãos, Espírito Santo, possam meditar nisso que foi falado, faça com que eles possam ser confrontados, por isso que foi falado, nós possamos aprender a ser mais mansos uns com os outros, se alguém está nos confrontando, nós não precisamos utilizar do nosso poder de argumentação, que nós possamos aprender a como sermos vulneráveis uns com os outros, e apenas dizer amém, por favor Jesus, faça algo ao nosso bem, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém. Amém.